Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira e hoje eu vou preparar uma polentinha molinha com calabresa. Vou mostrar em detalhes para vocês como que eu preparo, tá bom? Mas antes de ir para esse vídeo, eu preciso agradecer cada um de vocês que se inscreveram, assistiram meus vídeos, curtiram também. Nós batemos 110 inscritos nesse canal. Domingo foi o meu primeiro vídeo que eu postei, hoje é sexta-feira e eu estou muito feliz com o retorno de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês, além de se inscrever no meu canal, vocês compartilharam com os seus conhecidos também, tá gente? Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo. E pode acreditar, eu estou muito motivada a gravar cada vez mais para vocês, tá bom? Mas antes de ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever, hein gente? Se você não é inscrito ainda, se inscreva para receber todos os meus vídeos que eu vou postar, tá bom gente? Clique no sininho também para receber as notificações, clicar em gostei, compartilhar, deixar um comentário para mim, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Então deixa de conversa e bora para o vídeo? Vou mostrar para vocês todos os ingredientes que eu vou utilizar. Fubá, pimenta calabresa, metade de uma cebola pequena e alho. Aí eu vou usar açafrão, vou mostrar para vocês como que eu corto para ficar em cubinho pequeno assim, ó. Vou cortar junto com vocês, tá? Aqui eu tenho manjericão desidratado, salsinha, aqui eu tenho metade de um vidro de molho, aí se precisar mais eu vou usar o sachê e aqui tem queijo ralado para finalizar. Vou mostrar para vocês como que eu faço. O primeiro passo é colocar o fubá de molho na água. Olha só, então ó, eu vou colocar a medida de colher bem cheia para vocês verem o tanto que eu vou usar, tá? Então ó, duas, três, quatro. Então vou fazer quatro colheres, tá? De água eu tenho 600 ml aqui nessa jarrinha. Tchau, 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 tchau. Então o primeiro passo é isso, vamos para o próximo. O próximo passo, gente, é já deixar a sua panela aquecendo, que nós vamos fritar a calabresa, tá bom? Então já liguei o fogo ali, agora eu vou cortar junto com vocês. Gente, eu vou começar com a calabresa, a frigideira já esquentou bem. Então eu vou fritar bem ela, tá bom? Ó. Vou deixar ela fritando aqui. Gente, nesse ponto aqui que já soltou bastante gordura, olha só, tá vendo? Eu vou colocar a cebola. Então eu vou usar aquela metade daquela cebola lá, que é metade de uma cebola pequena. Vou pôr junto para acertar, ó. Junto dessa cebola aqui, gente, eu triturei também dois dentinhos de alho, tá? Confesso que eu triturei errado. Só não vou pôr mais alho não, ó. O outro tá aqui. Pode até sobrar alho, nem vou usar tudo. Então, vamos fritando isso aqui. Mexe, mexe bem para não queimar a cebola, porque quando ela tá muito quente, tá? Olha só. Tá vendo que a cebola já mudou de cor? Ó. Vou pôr a salsinha. Vou pôr tudo, tá? Para cozinhar junto nesse molho aqui. Olha só a cor que é bonita. Gente, isso aqui só com arrozinho já fica top, hein? Olha só. Então, ó, o manjericão tá aqui. Mexendo sempre para não queimar. Vou abaixar o fogo. Dá uma refogadinha nesse molho aqui também, antes de pôr a água. Mexe, mexe. Vou pôr um pouquinho de água. Não vou pôr sal, porque a calabresa já é bem salgadinha. Aí vai do gosto, tá? Então é isso. Vou deixar apurando um pouquinho. Enquanto isso, vamos fazer a polenta. Gente, eu troquei de panela, peguei uma panela menorzinha. Vou colocar um pouquinho de óleo só para poder refogar o alho, tá? Se eu tivesse escorrido a gordura da calabresa, eu poderia estar usando para fazer a polenta na mesma panela. É só tirar a calabresa, mas fiquei com preguiça de fazer isso, tá, gente? Bom, então eu vou deixar o óleo aquecendo aqui e em seguida eu vou refogar o alho. Então eu vou colocar o alho. É um dentinho grande ou dois, tá? Aí vai do gosto, tá bom, gente? Ó. Deixa ele dar uma douradinha. Mexe bem. Só para tirar esse aspecto branco dele. Mas não deixa ficar tão dourado não, tá? Já tá bom. Ó, aqui tá o vasinho. Ele desce tudo da água, então vocês mexem bem. Vamos colocar tudo na panela junto com a água que a gente deixou de molho. Tá bom? Olha só, mexe bem. O alho soltar da panela. Gente, polenta é um negócio que não pode parar de mexer, né? Bom, como aqui só tá a água que eu tinha colocado de molho, é pouco para dar tempo dela cozinhar. Então eu vou colocar mais água, tá? Ó, essa água aqui tá quente. Então, se você gosta dela mais firme, você põe menos água. Se você gosta dela mais molinha, você põe mais água, tá? Porque tem que tomar cuidado que a polenta, ela começa a ferver, ela começa a pular e pode queimar, tá? Ó, vai mexendo, mexendo, mexendo. Daqui a pouco você vai mexer mais rápido, ó. Tá vendo? Ela vai ficando pesada, ó. Tá vendo? Enquanto isso, já vamos temperar. Por só uma pitada de açafrão, gente. E mexe muito bem, ó. Se você gosta dela mais amarelinha, só colocar açafrão, senão não precisa, tá? É o que eu gosto de pôr. O açafrão também poderia ter refogado junto com o alho, mas eu esqueci. Então vai nessa hora mesmo, tá bom? Olha só. Vai mexendo. Gente, eu vou pôr mais um pouquinho de água. Mexe bem. Já que tá com água, eu vou aproveitar e pôr pimenta calabresa. Pôr um pouquinho assim, ó. Pra dar um charminho, né, gente? Ficar saboroso. Ó. Sempre mexendo. Se não gruda tudo, você não consegue mexer depois, tá? Pôr uma pontinha assim, ó. De sal. Depois é só provar. Mexendo sempre, tá? Não adianta também só colocar aqui o fubá e não forver, tá, gente? Ele tem que cozinhar. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o molho já ficou pronto, ó. Eu gosto ele mais assim, um molho mais grossinho, tá vendo? Não muito ralo. Olha só. Então já ficou pronto. Eu vou desligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então ficou assim, ó. A gente gosta assim mais sequinho, tá? Mas se você preferir, pode colocar mais molho, mais água. Tanto que eu nem usei aquele sachê, tá vendo? Eu usei só metade daquele vidrinho mesmo de molho. E aqui é a polenta, ó. Tá vendo? Gente, gravando eu errei a mão. Olha o tanto que eu fiz, isso aqui vai sobrar. Olha só. Mas é assim que eu gosto, bem molinha, tá vendo? Então eu vou montar pra vocês um pratinho. Eu gosto de comer assim na cumbuquinha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês dos dois jeitos. Então, olha só. No prato. Um pouquinho de calabresa. E um charminho, né, gente? Queijo ralado. Quem não gosta de queijo ralado? Ó. Agora eu vou montar isso aqui. Tá vendo como ele fica bem amarelinho com o açafrão? Olha só que delícia. E um pouquinho de queijo. Ó. Então, gente, olha só. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.